Agradecer em nome de todos, né, que o medalha falou que eu ia falar em nome de todos, os homenageados, nesse 20 anos da BTV, que mais uma vez faz essa grande abertura, essa grande abertura do Carnaval de Vitória, mostrando a força da BTV, mostrando a força do Carnaval de Vitória. E o Carnaval de Vitória, a gente tem que jogar, tem que colocar para toda a população que a crise, a partir de agora, acabou. A crise só volta na quarta-feira de cinza, vamos pensar na crise só quarta-feira de cinza. É só o Carnaval agora, galera. E a gente, hoje, a girafa está trazendo a nossa atração no Carnaval, que é a Silvana Salazar, para dar uma palhinha para vocês. Daqui a pouco ela estará aqui, dando uma palhinha para todos. Muito obrigado.